E aí galerinha do YouTube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer Galerinha Vou fazer uma caçada templária Os valentões de Lambert No distrito de Lambert Vamo nessa Eu realmente aprecio Obrigado Estou imbricado agora Só Deus sabe que é um deles esta noite Está bem com ele? Ele não deve estar aqui Rapada Alice Deve correr para o Strike É para irmos atrás dos golpes Meu Deus, espero que eu me vejo Lá Vamo dentro Teste 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 Deve correr para o mercado Teste Teste O que é isso? O que é isso? Você não tem a menorca? Você não está me cuidando, você é ferro peixe! Você não tem a menorca? 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 O que é isso? O que é isso? É isso aí! É isso aí galerinha, quem gostou dá um like aí, até a próxima, valeu!